E pelo Sub-19, no campo da Saneago, o Atlético recebe o Goiás. Debaixo de uma chuvinha, começa o jogo. E quem assusta primeiro, depois dessa falta, é o Atlético. Um no travessão. E logo depois, é a vez do... E logo depois, é a vez do Goiás, que bate cruzado. Um, não tem ninguém. E outra vez o Atlético, e essa bola cruzada não chega. E no finalzinho do primeiro tempo, temos esse pênalti para o Atlético. Iago põe a mão na bola. É pênalti, Iago. E o Atlético abre o marcador. Agora Atlético 1, Goiás 0. E já estamos no segundo tempo. E o Goiás empata a partida. Veja que belo gol. Agora tudo igual. É, depois desse lance, o Goiás tem esse pênalti. E o Goiás tem esse pênalti. Veja que bela defesa. E ficou assim. Pelo sub-19 da primeira divisão. Atlético 1. Goiás também 1. E o Goiás. Obrigado.